Você sabia que existe um animal que faz o ornitorrinco parecer normalzinho perto dele? Eu tô falando da equidna, um dos animais mais bizarros que existe. Pra começar, ele vive lá na Austrália. E você sabe que bicho que vem da Austrália? É estranho! A equidna tem o corpo coberto por espinhos e assim como o ornitorrinco, ela bota ovos. Só que ela tem uma bolsa pra guardar os ovos, bem parecida com a dos cangurus. E o filhote sai do ovo depois de 10 dias e continua vivendo na bolsa da mamãe, até completar um ano de idade. Além disso, a equidna tem uma língua de quase 15 centímetros, o que é praticamente metade do tamanho do corpo dela. Ela usa essa língua pra procurar comida. Aliás, ela ama comer, sabe o quê? Formigas e cubins. Bem parecido com quem, com quem, com quem? Com os tamanduás. E assim como eles, a equidna não tem dentes. É vangalinha! É, equidna! É ou não é bizarrão?